Olá pessoal, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Meu nome é Cláudia Velasco e estamos aqui com mais um pap. Eu não sei se vocês sabem o que é ter uma vizinha também artesã. É graças a ela também que eu estou nesse ramo, né? Ela me incentivou muito. Então ela foi numa feirinha aqui em Niterói para... Foi lá entregar uma encomenda dela e ela viu esse objeto aqui e resolveu comprar porque ela achou muito interessante. Tá vendo? A pessoa que vendeu para ela disse que isso é um porta-papel higiênico para colocar no carro. Eu realmente, pessoal, não vejo como é que você vai pendurar isso aqui no carro, né? Só se for no câmbio, porque não tem como você pendurar isso aqui no carro, porque também fica difícil, né? Se alguém souber um jeito de pendurar isso aqui que não fica esquisito, pode até postar aí embaixo. Mas eu não consegui imaginar isso aqui pendurado no carro, não. Você pode pendurar em vários lugares, mas no carro fica difícil, né? Porque você pega o papel, você tira esse tubo aqui de dentro, tá? Pega o papel, ó. Pega o papel, coloca. E puxa o papel por aqui, pelo final, né? Porque você tirou o tubo, então você vai pegar a ponta aqui e vai ficar o finalzinho aqui. Serve como papel toalha, né? Esse papel higiênico aqui serve como papel toalha. Agora, pra carro, eu não consigo ver não, né? Então, ela quer que eu faça um desse aqui, só que com esse furo aqui menor. Por quê? Porque ela trabalha com esse tipo de linha aqui, ó. Tá? É a linha de bordar que ela trabalha. Então, ela vive perdendo a linha, né? É igual a gente também, vive perdendo tesoura, ela vive perdendo a linha. Então, ela quer colocar aqui dentro, ó, a linha. Passa aqui pelo buraquinho e puxar a linha pra ela poder trabalhar, né? Só que ela me falou que esse furo tá muito grande. Então, ela quer um furinho menor. Então, no lugar dessa presilha aqui, que essa presilha aqui é de cortina. A gente usa muito isso aqui pra fazer, pra prender as coisas, mas isso aqui é uma peça de cortina, ó. Tá vendo? Se eu faço um passo a passo desse aqui, junto com vocês, eu nunca fiz não. Pra variar, né? Eu nunca fiz isso não. Mas já vi aqui, a partir desse aqui que ela fez aqui. Então, nós vamos fazer um passo a passo desse aqui. Só que na hora de finalizar, eu vou finalizar com ilhóis. Porque o ilhóis é pequenininho, então a linha vai ficar mais justinha aqui pra passar. Porque isso aqui, conforme for diminuindo, pode ser que passe por esse buraco, né? É aquele negócio, né? Ela inventa as coisas e eu que pago o pato. Mas vizinha amiga é assim mesmo, né? Então, pra começarmos, eu já cortei, né? Porque ele só leva a manta aqui e aqui, tá? Aqui ela não leva a manta, não. Então, eu já cortei o tecido aqui, pra gente começar a fazer esse passo a passo. Medi aqui, deu um diâmetro de 13, tá? Fiz um molde diâmetro de 13, tá? Um diâmetro de 13. Já cortei o meu tecido, que eu vou trabalhar com esse tecido aqui, que eu achei muito bonitinho pra fazer esse tipo de porta-linha. Eu vou chamar de porta-linha, né? De porta-linha, tá? Vou trabalhar com um fecho marrom, porque essa peça, ela tem 37 de comprimento, tá? Essa aqui tá um pouco maior, ainda tem que cortar os 37. Você pode trabalhar com um fecho éclé de 40, tá? De 40 aqui, eu acho que seria perfeito. Esse aqui, pra variar, eu não tenho um fecho menor. Esse aqui é de 60. Ah, eu e meus fechos éclés. Testa o fecho éclé antes, hein, pessoal? Pra ver se tá funcionando, tá? Então, o que nós vamos fazer? Cortei, você tem que cortar quatro círculos, né? Porque é dois pra uma extremidade e dois pra outra. Eu vou fazer o fundo deles, a parte de dentro, é do mesmo tecido. Se você quiser colocar um outro tecido dentro, não tem problema. Você pode colocar como forro aqui, ó, um outro tecido que combine com o seu tecido principal, que é o tecido externo, tá? Eu vou fazer com o mesmo tecido, como ela mesma fez aqui, ó, com o mesmo tecido. Aí, vou colocar, né, a manta aqui, tanto em uma quanto na outra, tá? Já que tem 13 de diâmetro, você sempre corte a manta um pouquinho maior, tá? Pra você poder refilar depois e ficar direitinho. Você pode trabalhar com a R1 ou você pode trabalhar com a R2, tá? A manta resinada, né? Não tem problema. Ela aqui não fez nenhum tipo de quilte, né, pra prender a manta, não. Eu acho que ela tá trabalhando aqui com a R2. É, com a R2 que ela tá trabalhando. Ela não fez nenhum tipo de quilte. Eu gosto de fazer porque fica um trabalho mais resistente, mais sólido, não fica assim tão molinho, tá? Nessa parte aqui ela não colocou, mas quem quiser colocar também pode, porque aí vai ficar mais armadozinho, tá? Mas eu também não vou colocar não, a manta aqui não, tá? Mas se quiser colocar, é o mesmo processo que nós vamos utilizar pra colocar a manta aqui, você vai colocar a manta aqui, tá? Então, aqui tem a alcinha e tem o zíper também pra ser colocado, tá? Vamos, então, colocar a manta aqui. Vou cortar. Tá colocado, ó. Tá? Quem não souber colocar a manta, tem vídeos meus anteriores que eu ensino como colocar. É só dar um passeiozinho na minha página, lá no... Aqui no YouTube, tá? No meu canal, e vocês vão ver como é que se coloca a manta, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? O que ela não fez? Eu vou fazer um quilte aqui, eu vou fazer um quilte de bêbado, caminho de bêbado, tá? Que você bota a pecinha na máquina de quilte e sai andando com ela igual maluco, né? Por isso que o nome é caminho de bêbado. É um caminho de bêbado, tá vendo? Completamente doidão. Já fiz nas duas, tá? Agora nós vamos cortar... Deixa isso aqui separado. As tiras, nós vamos cortar quatro tiras de 37, tá? De 37 comprimento por sete de largura, tá? Deixa eu cortar essas tiras aqui, porque eu cortei no comprimento do tecido que eu tinha. Então, eu preciso acertar elas agora com 37. Também, pra alça, uma tirazinha de 7 por 15, tá? Você vai costurar, ó, 7 por 15. Você vai... Do lado do avesso, você vai costurar só desse lado aqui, tá? E depois desvirar. Aí vai ficar o quê? Vai ficar... Essa alcinha aqui, ó. Tá? Pra gente colocar aqui na lateral. Tá bom? E agora, nessa partezinha aqui, ó, tá? Que a gente já cortou, é... O tamanho de 37 por 7. Já tá aqui, ó. 37 por 7. O que você vai fazer? Você vai botar lado do avesso com o lado do avesso. Cuidado se tiver desenho, pra você não botar um de cabeça pra baixo e outro de cabeça pra cima, tá? Passa uma costura aqui pra você poder fixar depois o... o zíper. Tá? Porque se você não tem prática quem for passar o feixe-clé aqui sem costurar, pode ser que ela desande. Então, por precaução, passa uma costura aqui. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá? Ó. Os dois lados, tá? Avesso com avesso. Passei a costura. Né? Agora, nós vamos colocar o zíper. Esse zíper aqui pode ser... Apesar de eu já ter dado lá na entrada, pode ser de 45, tá? Esse aqui é de 60. Ninguém merece. Direito do zíper é onde tem o cursor, tá? Ó. Onde tem o cursorzinho pra você... pra você fazer. Eu já ensinei como se coloca zíper. Quem não souber, vai lá na... no meu canal, que os primeiros vídeos tem como colocar o zíper. Mas, de qualquer jeito, ó. direito do zíper com o direito do tecido beirando aqui, tá? Marca. Deixa sempre sobrar um pedaço pra cá, tá, pessoal? Pra não prender na máquina. Marca e você vai costurar aqui, ó. Aqui em cima. Tá? Costurei. Bati a costura. Tá? Já ficou assim, ó. Agora, nós vamos pegar o outro pedaço que a gente fez a mesma coisa e passou aquela costura. Colocar aqui em cima certinho e passar a costura aqui. Porque aí, quando a gente desvirar, ó. vai ficar assim. Certo? Peguei o outro lado. Tá? Ó. Bati a costura e fiz um zigue-zague nessa partezinha aqui, porque às vezes o tecido começa a desfiar e fica feio. Então, fiz um zigue-zaguezinho pra segurar bem, tá? Ó. Cortei o fecho de cada ponta. Agora, eu vou passar um zigue-zague aqui pra aqui não fugir e nem aqui fugir. Tá? Caso o zíper venha pra cá. Zigue-zague aqui, ó. Nessa extensão aqui. Passei o zigue-zague e aqui eu passei o ponto reto várias vezes, tá? E continuei com o zigue-zague. O lado de cá, a mesma coisa. Passei o ponto reto pra segurar, ó. E passei o zigue-zague. Vamos precisar de duas faixas, tá? De 13 por 7 pra fazermos a lateral aqui, ó. Essa lateral aqui. Tá? Então, vamos lá. Já pegamos o fecho. Fizemos tudo aqui. Agora, vamos lá. Uma faixa vai aqui em cima e a outra faixa vai em baixo. Vamos fazer um sanduíche. Pra que quando a gente desvirar, fique assim, ó. Tá? Então, vamos lá. Juntar aqui direitinho. E passar uma costura aqui, ó. Ok? E aí, quando a gente desvirar, ó. Fica o acabamentinho assim, tá bom? Costurinha passada. Agora, quando a gente desvira, fica assim o acabamento, ó. Aqui é o lado direito. Tá? O que nós fizemos desse lado, nós vamos fazer desse lado aqui. Tá assim, tá? Então, muito bem. Nós vamos pegar esse lado aqui com esse aqui e juntar. Ó. E passar uma costura aqui em cima. Tá? Bem, agora o que a gente vai fazer? Já prendemos esse lado aqui. Vamos dobrar isso tudinho aqui, ó. Ficar o menor possível. Pegar essa partezinha aqui e unir aqui aonde tá, ó. Colocar uns alfinetes aqui, porque nós vamos costurar na extensão dele aqui, ó. Depois, a gente desvira. Deve haver um jeito mais fácil de fazer isso, mas, por enquanto, eu só conheço esse. Se alguém souber qual é o jeitinho mais fácil de fazer esse aqui, posta aí pra mim. Tá? Como eu disse pra vocês, eu vou fazendo as coisas de improviso. Ó, agora nós vamos passar a costura aqui. Rolinho, vamos puxar pra desvirar. aí. E aí. Esse aqui é o lado direito e esse é o lado avesso. Ó. Vamos fazer agora o círculo. O que que a gente vai fazer? A outra parte nós vamos colocar, tá? Em cima daquela que foi quiltada e vamos costurar aqui em volta. Pra depois colocarmos o fundo aqui. Quem quisesse poderia ter feito com a manta R2, que aí não precisaria costurar aqui em volta porque o quilte seguraria. ficaria bem mais fácil de fazer, tá? Aqui, ó. Vamos marcar o meio pra quando eu for colocar o ilhóis. Tá? A gente não ficar perdendo muito tempo pra achar o meio. Ó. Esse aqui vai ser um furo aqui? Então, não tem problema da gente sujar o tecido. Então, ó. Já tá marcado aqui o meio. Tá? Você dobra pra cá, dobra pra cá e marca o meiozinho aqui. A alcinha que a gente fez, tá? De que... Dobramos e desviramos. E agora nós vamos colocar o fundo. Como é que a gente vai fazer isso? fica mais fácil pessoal se a gente alinhavar e depois vir com a costura porque aí a gente já faz todos os encaixes. Tá? Vamos alinhavar pra gente poder colocar direitinho o fundo. Esse aqui é o lado direito esse aqui é o lado avesso o lado de dentro. Então, esse lado direito aqui tem que ficar pra fora. Ó, nós vamos colocar aqui e vamos alinhavar aqui. Mas antes disso, gente, isso tá soltando muito... muita linha aqui, né? Então, eu vou passar um zigue-zague aqui e vou começar a alinhavar aqui. Aqui, pessoal. Onde nós vamos colocar a alcinha que é essa parte aqui, você começa a alinhavar daqui até aqui. Aí, você vai pegar a alcinha aqui, a alcinha tá? Colocar por dentro dela, ó. Aqui. Aqui. E terminar o alinhavo. Ó. Porque aí ela vai ficar bem presinha aqui. a passeia e a costura em volta dela toda. Tá? Agora, vamos desvirar ela pra gente ver se tá tudo certo. Ó. Tá tudo costuradinho. Ó, se a alcinha tá presa. Tá? Desvirar de novo. vamos abrir o zíper senão vai ter como a gente costurar nem alinhavar. Tá? Desviramos ela, tá no lado avesso. Vamos pegar a parte de dentro agora, a outra parte que tá quiltada pro lado de dentro e vamos começar daqui da emenda, né? Pra lá. porque quando a gente chegar aqui nós vamos ter que colocar a outra parte da alcinha. Vamos alinhavar tudo isso aqui. Igual que fizemos do outro lado. Cheguei aqui, tá? Já coloquei aqui a pecinha, ó, embutidinha lá dentro, tá? Pra ficar a alcinha pelo lado de fora, tá? Aqui. agora eu vou fechar esse pedacinho aqui. Tudo direitinho, um lado, o outro lado. O que que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou passar um zigue-zague aqui, tá? Passar um zigue-zague. Tem gente que gosta de colocar um viezinho aqui, pra não ficar esse acabamento por dentro ficar bonitinho. se vocês quiserem podem colocar um viezinho aqui, bem estreitinho, tá? Pra ficar mais bonitinho. Ela aqui, ó, ela não colocou não, ela só fez o zigue-zague na ponta. Mas se você quiser pode colocar, fica mais bonitinho. Tá bom? Deixa eu passar o zigue-zague lá. Zigue-zague passado, tá? Você vem depois. Agora vamos desvirar, fechar. Ó. Deixa eu fechar essa aqui. Aí. aqui, pessoal, já tô com meu balancinho aqui, tá? Tô aqui com meu ilhóis, já troquei aqui a peça aqui, tá? O que é a partezinha grande, eu vou botar embaixo. Vou colocar, tenho que fazer um furo aqui, tá? Um cortezinho aqui, pra ajudar o ilhóis a sair, tá? Tem que colocar ele aqui, ó, ó, aqui o buraquinho aqui, entrar com ele nesse buraquinho, ó, vir com essa parte aqui, colocar aqui, tá? E, ó, vendo? aí o lado direito, ó, agora vamos fazer o teste que ela tanto queria? Colocar dentro da caixinha, ó, fechar, ó, passar a linha, ó, fechar aqui, aí, ó, belezinha, né? Ó, pessoal, não é que deu certo, olha, aí, ó, tá vendo? Ó, solta direitinho, um beijo grande no coração de vocês, ok? ok? Bye!